oi eu tô aqui no mcdonalds de portugal e eu vou comer uma salada olha que legal o azeite é um azeite galo, mini galo, é um galinho o café é um galão e esse é um galinho e depois eu vou fazer uma experiência interessante aqui em portugal tem isso aqui ó mec bifana, pastor Antônio o que que é uma bifana? uma bifana é um bico de porco, carne de porco bifana é frita mas no azeite com molho isto é um mec bifana mostra ai mostra o seu, pega na mão pega na mão vai derrubar é você vai derrubar esse frosso ai é um pão com porco e mostarda e mostarda é diferente, é legal eu não sei se é uma coisa que tem no brasil eu acho que não tem porque a impressão que eu tenho é que ele é macetado bife de porco? quem come bife de porco no brasil? não, acho que o máximo que tem lá é uma bisteca que daí vem o osso e tal mas enfim, então eu vou provar o mec bifana nós vamos orar e daqui a pouco eu faço um vídeo do mec bifana bom, eu já bati a salada salada já era esse azeite aqui é muito legal agora eu vou ter uma experiência cultural e missionária eu vou comer esse pão esquisito com bife de porco dentro com bife de porco dentro no mcdonalds mac bifana vai ver? é da vó gostou, não é? agora não está por aí é o preferido do Antônio está calado eu vou custando é o preferido do pastor Antônio eu vou conseguir entender aí esse negócio eu não consigo entender ainda isso aqui porque comida, é comida você tem que entender a comida, né? você não tem gosto de nada é um pão é um pão é que o sabor do porco não é forte é suave aí a gente se confunde com o sabor do pão não dá pra distribuir bem o sabor do pão e o sabor do porco ruim não é não é ruim não eu pediria de novo? eu pediria eu sairia de casa um dia pensando meu deus do céu preciso comer um mac bifana? não agora vem um gosto tipo de feijão na goela tem feijão disso aqui? não não tem feijão é bom bom se não tem feijão eu estou sentindo gosto de feijão acho que está vindo uma lança de vômito então não não mas daí é uma música de ele comer o lemon esse é tudo 4 dias atrás o senhor realmente gosta disso gosto né carmen só esse ele come o senhor já experimentou comer outro o senhor já provou outro sanduíche no mcdonalds? não gosto porque o senhor não gosta de hambúrguer é não gosta de hambúrguer? por que o senhor não gosta de hambúrguer? não sei nunca provou? não sei não consegue comer não consegue comer? mas o troço já vem mastigado é só engolir é a carne moída ele não come carne moída ele come carne picada porque não é moída ele serve para ser gaúcho o senhor podia ser brasileiro ser gaúcho o senhor também não come carne moída? ele gosta de carne assada né? também é o gaúcho pega carne moída e assa na espeta ó eu tenho dinheiro aqui peraí eu te dou ó não eu tenho dinheiro aqui gente pelo amor de Deus não dá não eu vou parar aqui gostei do Mc Bifana quando você vier a Portugal Mc Bifana vou fazer uma reclamação aqui depois eu comi a Bifana e tal aconteceu um episódio depois eu falo eu pedi o McFlurry Kit Kat mas os caras aqui em Portugal tiveram a brilhante ideia de tipo mastigar o Kit Kat e vomitar dentro do sorvete é verdade os caras tiveram a brilhante ideia olha como é que eles mandam esse troço eles mandam vomitar do Kit Kat o Kit Kat pô no Brasil veio o Kit Kat você pede o McFlurry qual é o nome dele? é McFlurry Kit Kat porque você quer o que? você quer o Kit Kat senão eu não tinha pedido o Kit Kat porque eu quero o Kit Kat eu pedi o McFlurry McFlurry qual senhor? eu quero o McFlurry Kit Kat ok então mandou mandou o que? eles batem essa droga vem isso aqui ó é tão perigoso que a pastora quase morreu agora ela se afogou ela se afogou ela se afogou com esse troço aqui ó ela queria comer e respirar e falar ao mesmo tempo o Kit Kat é sempre um buraco errada a senhora morrer entalada com essa droga desse Kit Kat moído ficava na história daí eu contei pra pastora o seguinte que ela ia chegar no céu ia estar os heróis da fé daí ia estar lá é dos heróis da fé os mártires aí ele ia falar e você meu irmão morreu do que? eu morri comido por leões na arena romana e você? eu morri decapitado por amor de cristo e você? eu morri crucificado de ponta cabeça e você vela? eu morri entalado eu morri entalado com o Kit Kat no Mc Donald em Santa Aranha meu que traga nem pra morrer o cara presta morreu entalado com sorvete até uma reclamação o Mc Donald de Portugal uma vergonha esse Kit Kat de vocês valeu